Olá aluno, bem vindo ao vídeo tutorial sobre o UML, do curso técnico em informática da matéria de análise de sistemas. Meu nome é Igor Carlos Polini e nós vamos falar um pouco sobre o UML. Inicialmente vamos falar um pouco do histórico da UML. Em 1970 e 1980 surgiram as linguagens de modelagem orientada ao objeto. Nesse período, tínhamos algumas linguagens de modelagem, podemos destacar algumas 10 linguagens que existiam no período. Mas só que entre 1989 e 1994, chegou a existir mais de 50 métodos de modelagem. Então havia uma dificuldade inicial por parte dos desenvolvedores devido a diversidade de métodos, visto que não atendiam completamente as suas necessidades. Além de não atender, esses métodos não haviam consenso geral sobre quais os métodos utilizarem e como funcionava a ligação entre eles. Não se tinha um consenso. Desses métodos destacavam-se algumas linguagens como a do Butch, o OSE de Jacobson, o OMT de Rumbald. A UML foi uma tentativa de unificar essas notações desses três métodos. Foi concebida por esses profissionais. A ideia era produzir um padrão com as melhores práticas adotadas pela indústria, levando mais desenvolvedores a modelar os seus sistemas de software antes de construí-los. Perder aquele costume de sentar no computador e já começar a programar. Usando as técnicas orientadas ao objeto, criaram-se as linguagens que iriam desde o conceito até o sistema executável. Do início, desde o levantamento de requisito até a própria execução do sistema. É importante também destacar sobre essa parte de modelagem, que tem algumas estatísticas que dizem que a cada hora que a gente trabalha no projeto, que a gente trabalha a partir de análise e projeto de um sistema, a gente chega a ganhar 10 horas no desenvolvimento. Ou seja, a gente consegue fazer previsões de determinados problemas que aconteceriam durante a programação, durante o desenvolvimento dos sistemas, e antecipar e tratar esses problemas. Então, a gente chega a ter a cada hora de análise e projeto, ganha 10 horas no desenvolvimento. Então, a gente botar isso no papel é um tempo considerável. Bem, os três profissionais aí que juntaram para fazer a OML, são esses três caras. A gente tem aí o James Humboldt, da OMT, que tinha o método OMT, que na época tinha esses dois livros aí em destaque. A gente tinha o Butch, que tinha esse livro aí, que também é um dos mais famosos dos três. E o Ivar Jacobson, que tinha o modelo OZI, que também o livro dele da época está em destaque. Em 1996, esses três caras se juntaram na Rational Software e lançaram a primeira versão, participando os três em conjunto da OML, que é a versão 0.9. Um histórico mais detalhado da OML, a gente tem que, em 1994, a criação da OML iniciou-se oficialmente, quando o Humboldt e o Butch se juntaram na Rational. Em 1995, Jacobson associou-se à Rational. E em 1996, já teve o lançamento da versão 0.9 da OML, que teve a participação dos três. Em 1997, teve o lançamento da versão 1.0 da OML, que teve como participação um consórcio de empresas que constituíam, que participavam a Rational Software, a Digital, a Rempac, que era a antiga HP, a atual HP, a iLogic, a Interlicop, a IBM, a Icon Computing, a MCI System House, a Microsoft, a Oracle, a Texas Instruments e a Unisys. Em 1997, a OMG adotou a OML como linguagem oficial. Em 1998, foi lançada a versão 1.3, em 2001 a 1.5, 2003 a 2.0 e, recentemente, em 2009, foi lançada a versão 2.2. Como a gente pode ver, a OML vem tendo uma evolução. Ela vem melhorando cada vez mais os seus diagramas e amadurecendo cada vez mais como uma linguagem padrão para modelagem de software. Bem, a OML, que significa Unified Model, linguagem ou linguagem de modelagem unificada, porque unificou os três métodos daqueles três profissionais, é uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projeto de software. Não é um processo de desenvolvimento de software, é independente tanto da linguagem quanto do processo. É interessante a gente falar que a gente tem várias ferramentas de modelagem, para a gente fazer a modelagem do software OML. E algumas ferramentas, elas proporcionam recurso de exportar os dados para a própria linguagem, ou seja, gerar o código fonte inicial para o programador programar. Então, após o termo da modelagem das classes, ela permite você escolher qual linguagem que você vai programar, e a partir desse momento ele gera o código da criação das classes, com a definição das classes, os atributos e os métodos que a classe vai contemplar. Então, a gente vê que, na verdade, é independente da linguagem. Ela permite uma melhor compreensão do sistema ser construído, com certa antecedência, a gente consegue prever determinados problemas que irão surgir mais à frente. Bem, dos diagramas OML, a gente pode dividir em duas partes, que são os diagramas estruturais e os comportamentais. Os estruturais, eles definem a estrutura do sistema, os serviços que eles vão possuir, e a própria estrutura física do sistema. E os comportamentais, eles dizem mais em relação à execução do sistema, entendeu? E qual é a dinâmica que o sistema vai funcionar. Os estruturais também são chamados de estáticos, porque ele vê uma visão estática do sistema, ele promove os serviços que o sistema vai poder disponibilizar. E o comportamental, ele é o dinâmico, são as partes que podem ser alteradas, e como elas são alteradas dentro do sistema. Bem, dos diagramas estruturais, a gente tem o diagrama de classe, de componentes, a estrutura composta, o diagrama de objetos, de artefatos e de implantação. Já os comportamentais, nós temos aí os casos de uso, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, gráfico de estado e de atividades. Bem, agora o que nós vamos fazer vai ser detalhar cada um desses diagramas, e ver a finalidade da construção para cada um deles, ver o motivo de cada um desses diagramas. Primeiramente, vamos ver o diagrama de classes. No diagrama de classes, ele mostra um conjunto de classes e seus relacionamentos. Descreve uma visão estática do projeto de objetos. Então, a gente tem que, como definição, a gente representa um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos e comportamento. Esse diagrama de classes, a gente pode dizer que são um conjunto das classes de um determinado objeto, que fazem a mesma coisa, possuem as mesmas características, os mesmos serviços. E como a gente pode ver aqui também, nós temos um desenho do padrão da classe, onde, aqui em cima, na parte superior, nós podemos ver o nome da classe, os atributos, que são as características do objeto, e os serviços que ele vai prestar, que são os métodos. E essa relação é a ligação que vai existir entre uma classe e outra, que a gente vai ver mais à frente. Bem, a gente tem aqui uma descrição mais detalhada da classe, onde a gente vai ter o nome da classe e os atributos. Os atributos, a gente tem que definir para cada um deles, a visibilidade, que vai dizer se o atributo pode ser acessado por outras classes, e como ele é acessado, essa visibilidade já pode ser público, privado, protegido, ou de pacote, dependendo da modelagem. A gente vai ter o nome do atributo, o tipo do dado, que a gente vai dizer se ele é uma string, se ele é uma data, se ele é um inteiro, se ele é um booleano. A multiplicidade, essa multiplicidade ele vai dizer quantos atributos deste eu vou ter nessa classe, nesse objeto. Então, podemos dar um exemplo aí, por exemplo, numa conta que pode ter três clientes, então eu posso ter um atributo cliente, que vai ser três, pode ser o atributo um, dois e três. Então, ele vai ser multivalorado. A gente tem também aí o valor inicial do atributo, que a gente pode definir na classe, que seria o valor inicial que o atributo vai ter início, por exemplo, se um atributo de saldo, por exemplo, de uma conta, que pode iniciar com valor zero, posso declarar o valor inicial dele é zero, e a partir dos depósitos que pode ter, a gente vai alterar esse valor inicial, esse valor do atributo. A operação, quais os dados que, na verdade, são os serviços, quais os dados que a gente vai ter de cada uma operação. Vai ter o nome, idêntico ao atributo, a gente vai ter a visibilidade, que vai ser os mesmos atributos, que vão ser de visibilidade, que vão ser público, privado, protector, ou package, e os parâmetros, que vai ter dessa operação, desse método, que são os parâmetros de entrada. Ainda, a gente pode também dizer que é importante destacar o retorno, que dependendo do método que a gente tiver, a gente pode também ter uma descrição do retorno que ele vai ter. A associação, a gente tem o nome, quando a gente vai ter uma associação entre duas classes, a multiplicidade e a navegação, onde a multiplicidade é quantos objetos de uma classe, eu tenho dentro dos objetos da outra classe, e a navegação é a direção que você vai poder ter, se uma classe pode acessar a outra, e qual a direção, se somente a classe de um lado pode acessar a classe do outro lado. A gente vai ver isso mais em detalhes na frente aqui, mais à frente. Bem, dos tipos de relações que a gente pode ter dentro da classe, nós temos a associação, a herança, a dependência, a agregação e a composição. Dentre esses relacionamentos, a gente sabe que a associação é quando a classe A, digamos, está associada com a classe B, quando o A tem um atributo de B. Então, quando a gente tem um relacionamento onde a classe A vai estar de um lado e a classe B de outro lado, é quando o A possui um atributo de B, ou até mesmo B possui um atributo de A, se não tiver direcionamento. A herança, nós temos que a classe A, que vai estar do lado esquerdo, ele herda as características da classe B, que iria estar do lado direito. dependência, a classe A depende de B, quando A tem um import de B. Essa dependência, ela serve quando uma classe, ela usa serviços de outra. Então, por exemplo, se a gente tem algumas funções de cálculo, ou se a gente tem alguns métodos, algumas classes que a gente utiliza de uma classe, nós temos que usar essa simbologia para determinar a dependência. Isso significa que, quando eu altero um objeto em uma classe, ele pode influenciar também na outra classe. A agregação significa que a classe A, ela é um atributo da classe B, e o ciclo de vida de A não está relacionado a B. Isso significa o quê? Que se a gente tem uma classe A, que vai estar do lado esquerdo e uma classe B, que a classe A, ela é um atributo da classe B, mas só que a classe A, ela não é criada dentro da classe B. Ela é criada fora e ela é agregada à classe B. Então, assim, se por um acaso eu destruir a classe B, dar um dispose, ou no caso de Java, a gente sair a referência, não tem mais uma referência direta àquela classe, e o coletor de lixo for pegar ele, a classe B vai continuar existindo, independente da classe A. Bem, já a composição, a classe A é um atributo da classe B, e o ciclo de vida de A está ligado a B. Quer dizer o quê? No construtor da classe B, eu crio o objeto da classe A. Então, logicamente, quando eu destruir a classe B, automaticamente eu vou estar destruindo a classe A. Então, o ciclo de vida de um está relacionado ao ciclo de vida do outro. Ok? Aqui a gente pode ver um diagrama de classe, né? A gente vê algumas ligações, como a gente pode ver aqui, a gente tem a multiplicidade, o nome do relacionamento, a gente tem um relacionamento de herança, a gente tem um relacionamento de composição aqui, né? onde uma agenda é composta por vários horários, a gente tem um serviço, que a gente tem uma herança para limpeza e restauração e um exame, e o diagrama de classe é formulado por essas ligações, onde a gente levanta quais são as classes, os serviços que elas vão ter, que são esses abaixo, os atributos e o nome da classe, conforme a gente tinha definido anteriormente. Bem, agora a gente vai falar do diagrama de componentes, né? O diagrama de componentes, ele mostra as partes internas, né? Os contritores e as portas que implementam um componente. Ele captura a estrutura física da implementação, construindo como parte da especificação da arquitetura. O objetivo é organizar o código-fonte, construir uma relase executável e especificar uma base de dados física, por exemplo. A gente tem aí as simbologias utilizadas, onde primeiro a gente tem um executável, que é um componente que pode ser executado num nó. A gente tem uma livraria, Uma biblioteca estática ou dinâmica. a gente tem uma simbologia aqui da base de dados, né? A gente tem um objeto tabela, a gente tem um objeto arquivo, né? Que contém um código-fonte ou dados e a gente tem um documento genérico. E como a gente pode ver aqui, a gente tem um diagrama de componentes já estruturado, né? Com o executável no centro, né? E as ligações que a gente tem aqui com os bancos de dados, com os arquivos DLL, INI e de HELP. A gente vai falar agora do diagrama de estrutura composta, né? Ele é utilizado para modelar as colaborações. Uma colaboração descreve uma visão de um conjunto de entidades cooperativas interpretadas por instâncias que cooperam entre si para executar uma operação específica, né? Então a gente vê aí um processo de instalação onde a gente tem a aplicação, o computador e uma impressora interligando, né? A gente tem agora o diagrama de objetos. O diagrama de objetos ele mostra uma fotografia do sistema orientado a objetos em execução em um dado momento. Bem, a gente pode ver um exemplo do modelo do diagrama de objetos e o interessante é assim, ele é bem parecido com o diagrama de classes a diferença que ele mostra os dados dos objetos, né? Por exemplo, eu tenho aqui o Pablo que é um cliente e o nome é Pablo F Barros idade 20 anos o CPF diferentemente do diagrama de classe ele mostra os dados especificamente de um objeto ele não descreve simplesmente a característica de todo aquele conjunto de objetos que a classe descreve ele descreve exatamente um objeto bem vamos falar agora sobre o diagrama de artefatos o diagrama de artefatos se mostra a organização e as dependências existentes entre um conjunto de artefatos onde a gente pode ver o exemplo de uma ligação entre os arquivos DLLs com o caminho e com os outros artefatos o diagrama de implantação ele é o diagrama com a visão mais física da UML esse diagrama ele enfoca a questão da organização da arquitetura física sobre a qual o software está implantado executado em termos de hardware além de definir como as máquinas estarão conectadas e através de quais protocolos de comunicação e transmissão transmitirão as informações a gente tem um nó que é um componente básico de um diagrama de implantação e um nó pode representar um item de hardware ou um ambiente de execução a gente tem o exemplo da consulta web a gente vê um diagrama de implantação onde a gente tem o servidor de acesso um servidor de banco de dados outro servidor de banco de dados de backup a gente tem um terminal de consulta e a gente tem o serviço de consulta web é interessante também destacar que a gente vê as multiplicidades entre esses componentes onde uma aplicação um application serve um servidor de acesso a gente pode ter zero ou vários terminais de consulta é interessante e aqui a gente tem a estrutura propriamente física digamos assim como que são ligados a gente tem aqui a multiplicidade de um servidor de aplicação com vários terminais um servidor de banco de dados antena e a conexão com o mobile isso é interessante porque a gente vê como que é dividido a estrutura física do sistema bem vamos passar agora para os diagramas comportamentais e vou falar sobre o diagrama de casos de uso a definição dele é que um caso de uso especifica um comportamento de um sistema segundo uma perspectiva externa e é uma descrição de um conjunto de sequência de ações realizadas pelo sistema para produzir um resultado de valor observável por um ator como a gente pode ver é um conjunto de processos que é feito que a gente pode detalhar como uma interação com o sistema é uma interação que tem o início o start o meio que vai ser execução como que é feita essa troca de mensagens e um fim que vai determinar qual é o estágio final bem a gente tem aí que o caso de uso representa o que o usuário pode fazer no sistema são independentes do método de análise seja orientado a objeto ou estruturado isso é muito interessante porque o fato dele ser independente ele é uma ferramenta para você conseguir determinar o que o sistema tem que fazer quais são os retornos que ele tem que dar para o usuário e como que é feita a interação em termos de usuário quais usuários que interagem com o sistema e como que é feita a interação é uma interação típica entre o sistema um ator humano um ator sistema ou dispositivo é interessante porque essas interações não só são em termos de usuário acessando o sistema mas pode ser uma interação que o sistema faz com o dispositivo seja ele uma impressora um equipamento dentro de uma empresa ou até mesmo com outro sistema por exemplo a gente tem um sistema dentro da empresa que comunica com o sistema bancário e assim por diante e aqui no próximo item a gente fala que o conjunto de todos os casos de uso deve representar tudo que o sistema pode fazer então quando a gente tiver o diagrama de casos de uso completo ele vai descrever tudo que o sistema vai fazer e todas as interações que ele vai ter é interessante essa imagem que ela ela descreve bem a importância do caso de uso a gente tem aqui a listação de requisitos onde a gente faz entrevista questionários observações análise de documento protótipo e outros aí a gente faz a modelagem dos casos de uso onde a gente vê os atores que são as pessoas que interagem com sistemas a gente tem os casos de uso os diagramas descrições associações e a gente tem análise do sistema então como a gente pode ver ele é a ligação entre a etapa de requisitos e a análise do sistema propriamente dito ele também é o único diagrama que normalmente a gente leva para o usuário e mostra para ele a gente não vai levar um diagrama de classe para o usuário para o usuário validar mas o diagrama de caso de uso ele serve para tirar as dúvidas do usuário a gente normalmente leva ele lá para a empresa que a gente está desenvolvendo o software e mostra para o usuário e fala olha o usuário é isso que você precisa são essas interações que você tem com o sistema ele faz essa ligação entre essas etapas de licitação de requisitos vamos lá a gente tem aqui uma ligação entre os casos de uso a gente pode ver que a gente tem dois atores o ator ele representa na verdade a interação um ator ele pode ser como a gente descreveu acima um usuário do sistema um equipamento ou até mesmo outro sistema e a gente tem aí uma ligação com o caso de uso um com o ator um e o dois quer dizer que aquela função do sistema pode ser executada por esses dois atores a gente vai ter diversos exemplos em sistemas que a gente vai ter uma mesma função desempenhada seja por um vendedor ou um gerente que vai ter as suas especificações do que ele vai poder fazer e vai ter algumas especificações que vai ser compartilhada que vários atores podem estar fazendo por exemplo efetuar a venda o gerente pode efetuar a venda ou um vendedor também pode efetuar uma venda e a gente tem aqui os casos de uso que especificamente cada ator pode fazer exatamente ele só ele pode fazer né bem aqui a gente tem uma interação onde a gente tem um usuário cliente lidando com um caso de uso e esse caso de uso ele liga com outro sistema que seria o sistema bancário né então a gente tem uma comunicação com o cliente com o caso de uso e o caso de uso se comunica com o sistema bancário né é bem interessante também essa interação vamos falar um pouco agora do diagrama de sequência né o diagrama de sequência ele representa a sequência de mensagens passadas entre os objetos num programa de computador um diagrama de sequência descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo ele registra o comportamento de um caso de uso com os objetos e as mensagens passadas entre os casos de uso entre eles dentro de um caso de uso então assim é interessante porque digamos assim lá na etapa de levantamento dos casos de uso a gente descreve um caso de uso cadastrar usuário ou cadastrar cliente e no diagrama de sequência no diagrama de classe a gente vai detalhar quais são as classes e o que elas fazem já no diagrama de sequência a gente vai pegar aquelas classes que a gente levantou no diagrama de classe utilizando o caso de uso né lógico e vai descrever como que funciona a sequência de mensagens que são trocadas entre essas classes para que aquele caso de uso específico de cadastrar um usuário um cliente um fornecedor ele vai quais são as sequências das mensagens para executar aquele caso de uso quer dizer em que momento que eu inicio o cadastro qual é o método de qual classe que eu executo para iniciar o processo de cadastro de um cliente após executar aquele método qual outro método vai ser executado de qual classe né então é no diagrama de sequência que a gente vê esses dados né então como a gente pode ver aí a gente tem aqui a classe né a gente tem o objeto e a gente tem aqui o ator que interage esse fluxo ele significa o fluxo temporal né qual é a sequência de execução sempre vai ser de cima para baixo né as mensagens que são executadas antes sempre vão estar mais em cima e as posteriores mais abaixo aqui a gente tem a mensagem né que vai ser o método executado pelo ator né nessa classe logo em seguida a gente tem um outro método que essa classe chama desse outro desse objeto como a gente pode ver a gente tem uma condição aqui quer dizer esse método só vai ser executado nessa nesse objeto aqui caso essa condição seja verdadeira então a gente pode especificar uma condição para aquela mensagem prosseguir e sempre cada execução a gente sempre vai ter um retorno né independente que a gente tenha um valor retornado do método a gente sempre vai ter um retorno a gente pode ver aqui também um marcador de interação que diz que essa mensagem pode ser enviada para mais de um objeto desse cara isso significa o asterisco o retorno e a gente tem aqui também o escopo né esse escopo é interessante que é o tempo de vida dessa classe ou desse objeto que vai estar acima né é o tempo que ele se de vida dele de execução né do objeto vamos lá é descrevendo melhor a gente tem aqui o ator né que é o cara que interage com a aplicação com a interface a mensagem né a gente tem aqui o objeto cliente que é onde ele faz obtenção dos dados o retorno a confirmação da exclusão o retorno do usuário dizendo que sim ou não é ele faz uma pergunta para o cliente se possui ou não auto fiscal se for verdadeiro ou falso então ele faz aqui a destruição né que a gente pode ver com esse xinho aqui que representa a exclusão do usuário e o retorno e a finalização do diagrama de sequência né como a gente pode ver lá no diagrama de classe igual eu falei anteriormente a gente especifica quais as classes e os métodos mas a gente não sabe lá não dá pra gente ter uma noção qual é a sequência da execução dos métodos para fazer um determinado caso de uso né nesse caso aqui é um caso de uso de exclusão de cliente ok vamos lá a gente tem aqui um processo também de criação de um cliente onde o usuário ele passa os dados para se cadastrar um novo cliente dentre eles o nome endereço telefone para a aplicação e a aplicação chama o método create né de um novo objeto que a gente pode ver que ele fica um pouco mais abaixo desse cara aqui em cima né da aplicação ele fica um pouco mais abaixo o retorno do objeto criado aqui a gente pode ver uma representação de um fluxo né quer dizer o que né que o ator ele entra quando ele inicia ele manda uma mensagem para cá e enquanto essa condição acontecer esse loop vai continuar executando sendo que a gente tem a classe A aqui que vai receber a mensagem 0 a mensagem 1 e enquanto tiver essa condição ele vai continuar nesse loop né esse quadrado aqui em volta ele vai representar justamente esse essa condição aqui acima né bem vamos ver o diagrama de comunicação agora né o diagrama de comunicação que era conhecido como diagrama de colaboração até a versão 1.5 da OML tendo seu nome modificado para diagrama de comunicação a partir da versão 2.0 as informações mostradas no diagrama de comunicação são com frequência as mesmas apresentadas no diagrama de sequência porém com o enfoque diferente visto que esse diagrama não se preocupa com a temporalidade do processo concentrando-se com os objetos que estão vinculados como que os objetos estão vinculados e quais as mensagens trocadas entre si durante o processo o diagrama de comunicação o tempo não é mais representado por linhas verticais mas sim através de uma numeração que pode ser de duas formas que vai ser 1.2.3 ou 1.1.2 1.2.1 um outro detalhe interessante é se a ênfase do diagrama for o decorrer do tempo é melhor escolher o diagrama de sequência mas se a ênfase for no contexto do sistema é melhor dar prioridade ao diagrama de colaboração bem aqui a gente pode dar um exemplo do diagrama de comunicação onde a gente tem a mensagem 0 sendo executada a mensagem inicial aqui a classe e como a gente pode ver a gente tem aqui a sequência a mensagem foi executada primeiramente é essa depois a gente tem essa mensagem sendo executada depois essa mensagem executada e depois essa daqui em seguida essa mensagem aqui vai ser executada então a gente tem a sequência sendo descrita por um número que vai descrever qual é a sequência da execução em vez do diagrama de sequência que dá uma ênfase ao tempo de execução em cada uma aqui a gente vê na verdade cada objeto quais as mensagens que ele troca um com o outro e com ele mesmo bem agora vamos falar sobre o diagrama de gráfico de estados esse diagrama é construído para uma única classe ele mostra o comportamento do objeto dessa classe ao longo do tempo os estados que ele pode passar os eventos que alteram o estado e as características de cada estado bem aqui a gente tem um exemplo desse diagrama é importante a gente destacar o que acontece quando a gente fala em diagrama de estados de gráfico de estados a gente fala de um diagrama que vai detalhar como que uma classe específica do diagrama ela troca de estado ela modifica os seus atributos passando de um estágio para o outro normalmente a gente escolhe alguma classe que tenha alguns processos específicos que tenham que ser detalhados no nosso caso a gente escolheu um caso de um pedido que o pedido o estado inicial dele que a gente no diagrama de estado é representado por essa bolinha e todo o diagrama vai ter essa bolinha preta iniciando é importante a gente dizer que esse estado inicial representa o momento da criação do objeto então a gente sabe que por exemplo esse objeto ele vai ser setado no construtor quando ele for construído como pendente logo após a gente tem um método cancelar pedido que vai fazer a transição para o estado de cancelado ou eu posso ter um método entregar pedido que vai colocar ele em entrega de entrega ele pode executar o método de devolver pedido ou atender pedido passando ele ou para o estado de devolvido ou atendido esse estado final é o estado final que o objeto chega após ele chegar num estado que ele não pode mais sair dele o que acontece se eu tivesse por exemplo uma opção aqui de um método que transformasse o pedido de cancelado para pendente eu não poderia ter essa seta ligando esse cara ao estágio final porque em algum momento esse estado pode voltar para pendente os estados que estão ligados ao estado final são os estados que só tem seta chegando nele quer dizer é um estado que não sai mais dali chegou naquele estado ele não sai mais quer dizer eu posso também ter aqui no caso várias setas chegando ao estado e esse estado indo para o estado final mas se eu tiver uma seta pelo menos saindo desse estado para outro estado eu não posso estar com ele ligado ao estado final ok vamos lá ainda falando um pouco mais a gente tem o estado inicial então representado por essa bolinha preta e o estado final representado por essa bolinha preta com um círculo em volta então estágio inicial e estágio final a gente tem aqui o estado que ele pode ter alguns dados que ele pode estar executando uma atividade a gente pode descrever que durante esse estado ele executa uma atividade a gente pode ter na transição a gente pode ter o evento que é o nome do evento a condição para esse evento acontecer e a ação que vai acontecer após esse evento acontecer beleza bem para detalhar ainda mais a gente tem aqui um exemplo a um estado inicial e um ao ser criado o objeto da classe em questão encontra-se no estado e um bem nesse outra figura nessa outra figura a gente tem se o objeto estiver no estado e um e ocorrer o evento e se a condição c for verdadeira que é essa condição aqui ocorre a ação a e o objeto passa para o estado e dois que é para o segundo estado aqui já a gente tem uma condição então enquanto estiver no estado e um o objeto realiza atividade a que é essa daqui ao terminar a atividade a automaticamente ele muda para o estado e dois ok vamos lá então agora falar do diagrama de atividades no diagrama de atividades a gente tem um diagrama de atividades essencialmente um gráfico de fluxo mostrando o fluxo de controle de uma atividade para outra e serão empregados para fazer a modelagem de aspectos dinâmicos do sistema enquanto os diagramas de sequência dão ênfase ao fluxo de controle de um objeto para outro o diagrama de atividades dão ênfase ao fluxo de controle de uma atividade para outra bem a gente vai poder ver isso melhor aqui no próprio diagrama onde a gente tem aqui o estado inicial a gente fala assim solicitar devolução está vendo que a gente especifica até quem executa isso é interessante porque na verdade a gente não é um método ou um estado na verdade a gente está falando qual é a atividade ele solicita uma devolução ele recebe o número da devolução e envia o item ele tem o item devolvido aqui ele tem o receber item que é o estoque que faz isso a gente tem aqui incluir item novamente no estoque que também faz parte do estoque e a gente tem que acreditar na conta que é o estado final interessante que aqui a gente quem faz a contabilidade esse diagrama ele descreve a atividade ele não descreve os objetos ou um objeto específico ele descreve a atividade e qual é a sequência das atividades dentro de cada uma dessas atividades eu posso ter vários objetos interagindo mas ele descreve uma visão de quem vai executar aquela atividade em que momento e como que elas se relacionam essa é a parte interessante do diagrama de atividades né bem vamos falar então do uso da OML qual a importância da OML né a gente tem pesquisas na internet que mostram que cerca de 10 a 30% dos desenvolvedores utilizam o OML como ferramenta de modelagem de sistemas é lógico que isso daí tem dados dos Estados Unidos da Austrália da Europa e do Brasil que seja né mas a gente teve aí uma declaração do próprio But algum tempo atrás feita numa revista que ele acredita que cerca de 10% dos desenvolvedores utilizam o OML e uma pesquisa que foi feita que eu fiz um site de empregos digitando o OML cerca de 1200 vagas aqui no Brasil exigiam o OML e eu fiz uma pesquisa né de analistas que trabalham com OML e o salário que apareceu desses analistas eles variavam em cerca de 4 a 5 mil reais né nas universidades o uso do OML está difundido e esses futuros analistas irão cada vez mais adotar o OML como ferramenta de apoio e desenvolvimento de sistemas a tendência é que esses números aumentem muito né bem como referência bibliográfica de OML eu recomendo esses 3 livros né que a gente tem aí análise e projeto de sistema de informação orientada a OML o guia do usuário do próprio boot né que esse daqui é do boot do um balde do Jacobson que a gente falou bastante esse realmente é uma referência né é um guia mesmo e aqui a gente tem modelagem e projetos baseados em objetos com OML2 esse livro também é muito bom vocês podem comprar assim sem medo são 3 livros excelentes bem eu agradeço a todos que assistiram a aula e eu desejo a todos bons estudos e um grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí